E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez jogando aqui né Free Fire Deixa eu começar aqui na partida aqui mesmo Eu queria começar aqui na partida, não sei porquê Pegar essa arma, essa... Opa, uma ambushula aqui Nós peguei uma das piores armas, tá ligado? Eu não gosto de sniping E aí, beleza? E aí, eu quero ir para o meu negócio daqui É engraçado que eu... Coisa ali para sempre, é um lugar à vista, né? Vai ser... Ah, tá né? Cadê o suma leve? Normalmente ele já começa a aparecer por aqui, ó Por causa dos tiros Só não segura Ainda não apareceu Tô gravando às sete e meia da manhã Tô cargando com a minha família se tá dormindo ou não, mas tá bom Eu não vou lá fora porque tem cachorro lá, solto, na parte de fora Tô filho aqui dentro Começou a bugar, Free Fire começou a... Lá para 130 e tantos É a mesma coisa, né? Assim, vai tudo qualquer caso, cê vai nem mais desse negócio Cê tá doido Vai dessa boia Boa colherte Tchau Tchau Ane Tá, né Trinta e quatro pessoas aí Ainda jogando Nossa, o pessoal tá muito bom, hein Pelo visto Porque eles tão sobrevivendo até agora Doido O que é mais mal Chegava lá pro final Os caras já estavam quase tudo mortos Nove e tudo mais Aí você tinha que começar Procurar no mapa inteiro Porque os caras Os caras começavam a matar Antes do De tudo, cê é louco Ah, eu peguei um gelo e nem vi, gente Meu Deus do céu O que é que nós temos aqui Nossa, eu tô fora da área segura Rapaz Vai correndo pra lá E eu nem vi Já tinha a minha área segura Tá ligado Mas agora eu tô fechando Então, eu tô com a minha área segura E aí Graças a Deus que ninguém quis cair por aqui, né? Pelo visto, até agora eu não achei ninguém aqui, vou dar uma rodada nessa casa aqui, acho que é dessa casa que eu saí, acho que não, tem recurso aqui que eu não teria nada. Outro Tá, saída, onde é a saída? Por aqui. Vai, beleza, né? Até agora eu só achei eu mesmo. Meu Deus do céu. Bom, aqui já parece que teve alguém por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mano que eu peguei a saída Tem 6 pessoas, doido, se continuar assim vai todo mundo se enfrentar, vai todo mundo se enfrentar lá embaixo Não, 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 não 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 Não, 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 não a gente tem um momento de tensão para assim fala meu deus do céu e ela pode equipar né você é louco tio, eu não achava ninguém filha, você tá doido vamos só pegando, eu to querendo isso aqui, isso aqui ó, cadê, ai sumiu ai esse queijo aqui queijo anta ó, equipa, bilix, hehehe tá, hum, eu vou com a mancha, puto, maluco E aí E aí E aí E aí E aí A manhã não tem muita coisa boa tá ligado? Eu coloco aquilo que eu ganho Eu não compro muita coisa Vai fechar Nossa, que belanche tosse E aí Ainda tava fazendo tal loot Do Daqui É que tá indo rápido né Mas É Não vale a pena ficar esperando Assim que acaba uma partida A gente tem que fazer um montão de coisa aqui Eu logo então Vai Vai fazer tudo de novo Continuo E aí 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 Mais uma parte E aí Uma partida demorou 16 minutos Você tá doido Doido, mas deu um capa bonito no cara lá hein Você tá doido Um E aí Um diamante Eu gosto de correr atrás disso velho Porque Nossa Senhora Os caras já Já É Você tá doido Mas tá bom, tá bom, tá bom Beleza, 8, 20 minutos seguintes É, vai ser praticamente lá que a gente vai cair A gente vai passar praticamente lá Olha só como ele ficou top esse Tá vendo, esse negócio cai muito aqui assim ó Muita vista das outras pessoas Não é que as outras pessoas vão ver A gente não vai ver essas coisas não Mas tipo assim, fica mais ciscado pra gente pegar isso Muita vista das outras pessoas Semachar isso aqui Muita vista das outras pessoas Muita vista das outras pessoas Nossa, aquilo ali é um sistema de cura mais rápido Nunca tinha visto isso Nossa, dá um bug aqui Muita vista das outras pessoas Para, véi. Oh, na moral, meu, tá brincando demais o Free Fire, véi. Tá tendo muito burro, véi. Tá complicado, tá complicado. Ganhei um presente, um diamante. Tá. Mano, uma coisa que eu percebi que eu nunca fiz, foi o morro de treinamento. Então eu vou dar uma entrada aqui. Mano, uma coisa que eu percebi. Ah, calma aí, vamos ver aqui, mas o que que tem aqui? Cofre. Tá. Hum. Eu adoro, não. Treinamento, vamos lá. Treinamento. Agora eu vou dar uma partida, um treinamento. Hum. Hum. Então, vamos lá. Não sei como funciona o treinamento. Não sei como funciona o treinamento. Não sei como funciona. Não sei como funciona o treinamento. 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 Não sei como funciona. Não sei como funciona o treinamento. 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 Não sei como funciona. Não sei como funciona o treinamento. 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 Não sei como funciona. Não sei como funciona o treinamento. Não sei como funciona o treinamento. Não sei como funciona o treinamento. Não sei como funciona. Isso serve. 評 sin Anthony Chbeiro. Fee. E aí 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 E aí